Olá, capitães! Hoje vamos te mostrar os 5 melhores navios da comunidade das nações no World of Warships. Teremos navios antigos e novas e mostraremos o que cada um tem de especial para merecer um lugar na sua frota. Então já deixa aquele likezão e se inscreve no canal para não apoiar o projeto e não perder nenhuma novidade. Para começar com um clássico muito popular que foi um dos primeiros navios australianos a ser adicionado ao World of Warships, o lendário cruzador Premium Perfecto nível 6. Este pequeno cruzador da classe Leander sempre foi considerado um dos cruzadores mais fortes do nível, graças a perfeita sinergia entre os seus consumíveis. O Perth foi um dos primeiros navios do jogo ao usar um consumível que hoje é sinônimo com a linha de cruzadores da comunidade das nações, o gerador de fumaça de movimento, que te permite se locomover lentamente enquanto gera nuvens de fumaça de curta duração por longos períodos de tempo. Duas desvantagens comuns para navios que usam um gerador de fumaça para se cobrirem enquanto disparam contra os inimigos são a vulnerabilidade a ataques de torpedo e a dependência de outros aliados para detectarem os navios inimigos. Mas o Perth é uma exceção, já que também conta não só com uma busca hidroacústica para protegê-los de torpedos, como também com uma aeronave de detecção para detectar seus próprios alvos sem ter que sair da fumaça. Essa vantagem, combinada com um bom poder de fogo, torna o Perth a escolha perfeita para aqueles que gostam de atuar de forma independente sem perder a eficácia, e uma bela recompensa para aqueles que estavam jogando ativamente quando o Perth foi distribuído gratuitamente para todos os jogadores. Mas aqueles que não tiveram o Perth não devem se preocupar, já que muitas das suas vantagens foram herdadas pelos cruzadores da linha da comunidade das nações, e um dos que mais se destacou na linha foi justamente um dos irmãos dele, o cruzador indiano Delhi, do nível 5. A história desse navio por si só já o torna uma adição valiosa para qualquer frota, tendo originalmente servido na Marinha Real Britânica, e depois na Marinha Real da Nova Zelândia, sob o nome de Aquiles, e participado de eventos importantes, como a Batalha do Rio da Prata, antes de ser transferido para a Marinha da Índia. No World of Warships, o Delhi não decepciona, trazendo um poder de fogo impressionante para o nível, auxiliado por poderosos torpedos com um alcance quase incomparável de 10 quilômetros. Uma busca hidroacústica e um gerador de fumaça de movimento, similares aos encontrados no Perth, também marcam presença, permitindo que o Delhi desfrute de todo seu poder ofensivo, sem grandes riscos de ser atacado no processo. A única coisa que o Perth tem, que o Delhi não, é uma aeronave de detecção. Mas em compensação, o Delhi recebe um dos consumíveis mais raros do jogo, a Vigilância Submarina, tornando um dos poucos navios de superfície capaz de detectar submarinos que teriam submersos. Uma vantagem indispensável para lidar com essas ameaças das profundezas. O Delhi é apenas um, dentre centenas de navios cujo valor histórico e performance andam de mãos dadas, tornando uma adição valiosa para todos os jogadores. E se você estiver chegando agora e quiser já entrar no World of Warships, com alguns dos navios igualmente poderosos e lendários para lidar com qualquer ameaça, eu tenho um presente especial para você, que inclui um container premium, que vai te garantir alguns navios famosos, como o encuraçado britânico Dreadnought e o cruzador alemão Ender. Isso não é tudo não, eu também vou te dar o raríssimo cruzador premium brasileiro Almirante Abreu, já com o lendário comandante Pedro Max Fernando Frontin aguardando seu comando. Com uma frota dessas, não tem um momento melhor para entrar com tudo nessa experiência de jogo épica e imersiva, que já conquistou milhões de jogadores no Brasil e no mundo. Tudo o que você precisa fazer é clicar no link da descrição abaixo para desbloquear esse pacote de boas-vindas incrível para o World of Warships, que também inclui mais recompensas exclusivas como as bandeiras do Cruzeiro e do Império do Brasil. Aproveita essa oportunidade exclusiva, chama os seus amigos e domine os sete mares. Confira o link agora mesmo para embarcar em batalhas emocionantes. Claro que se você for progredir na linha de cruzadores da Comunidade das Nações, é melhor que os navios de maior destaque não sejam só os dos níveis mais baixos, não é não? Mas não se preocupa, já que essa linha está repleta de navios poderosos. E além do Delhi, outro navio que merece um destaque especial é o cruzador australiano Encounter, do nível 9. Como é de se esperar, os mesmos consumíveis que a gente viu no Delhi também estão por aqui no Encounter. Porém, agora são mais eficientes, além de serem acompanhados por uma equipe de reparos para ajudá-los a se manter vivo por mais tempo. Seus armamentos também evoluíram, com o Encounter sendo equipado com torpedos ainda mais letais, velozes e com um alcance impressionante de 13,5 km. Quanto aos canhões principais, o Encounter oferece nove canhões de 203 mm, com um tempo de recarga surpreendentemente rápido e projetas explosivos com ótimo dano e chance de causar incêndios. Além de um ótimo alcance, resultando em uma das melhores artilharias dentre os cruzadores do seu nível. Eficiente em todos os sentidos da palavra, o Encounter se tornou um favorito na linha de cruzadores da Comunidade das Nações, com muitos preferindo ele ao seu sucessor, o cruzador australiano Serperus. Mas se você não for lá um grande fã do foco dos cruzadores da Comunidade das Nações em seu poder de fogo, e a capacidade de usá-lo com impunidade na segurança de uma nuvem de fumaça, e o que você realmente quer é um navio dedicado a dar suporte aos aliados, eu tô certo de que você vai se identificar muito mais com o cruzador premium australiano Brisbane. Esse navio do nível 10, disponível gratuitamente por carvão, conquistou rapidamente uma posição de respeito entre os jogadores de World of Warships, deixando desde o seu lançamento sua marca nos modos competitivos. Isso se deve principalmente ao seu poderoso radar de vigilância, que apesar da curta duração, oferece um alcance impressionante de 12 quilômetros. E como o Brisbane tem um ótimo ocultamento, é extremamente fácil pra ele surpreender contra torpedeiros inimigos com seu radar, providenciando uma informação valiosa pros seus aliados. Seu poder de fogo deixa um pouquinho a desejar, com o Brisbane tendo uma recarga um pouquinho longa pros seus 10 canhões de 152 milímetros. Mas felizmente ele compensa essa desvantagem com os seus torpedos, oferecendo nada menos do que 4 lançadores quíntuplos com um ótimo alcance e dano, permitindo que o Brisbane mantenha uma pressão constante sobre os seus inimigos, atuando quase como um contra-torpedeiro, lançando seus torpedos de uma distância segura e pegando os inimigos de surpresa pra poder finalizá-los com seus canhões. E se você receber algum dano no processo, não se preocupa, já que uma equipe de reparos especializada também faz parte do seu valioso conjunto de consumíveis, podendo reparar grandes quantidades de dano rapidamente. Um bom armamentão de aéreo completa a lista de vantagens do Brisbane, um navio limitado apenas pela blindagem fraca, sendo menos eficiente contra encouraçados, mas a escolha perfeita pra afundar contra-torpedeiros. Por fim, temos um contra-torpedeiro cuja história ainda tá sendo escrita, o Vampire 2. Esse famoso navio australiano da classe Darren, que hoje é um dos mais importantes museus da Austrália, ganhou uma merecida representação no World of Warships, onde ele pode ser obtido gratuitamente por pontos de pesquisa. Ele se destaca acima de tudo pelo seu impressionante poder de fogo, com seus seis canhões de 113 milímetros, tendo uma recarga ainda mais rápida que os do seu irmão britânico, o Darren, resultando num dano por minuto extremamente alto e uma capacidade de causar incêndios quase incomparável. Pra melhorar esse pacote, o Vampire também conta com o clássico gerador de fumaça de movimento e uma busca hidroacústica, além de um ótimo ocultamento, permitindo que ele atue como um suporte de artilharia, mas também como um caçador de contra-torpedeiros, capaz de contestar as chaves com confiança. Quanto aos seus torpedos, o Vampire tem apenas um lançador quíntuplo, ao invés dos dois encontrados no Darren. Mas em compensação, seus torpedos possuem mais alcance e recarregam mais rápido, sendo um ótimo complemento para os seus canhões principais, mas estando longe de seu foco principal. Poucos contra-torpedeiros têm a chance de levar melhor ao enfrentar o Vampire, um navio poderoso e versátil que representa o melhor da Marinha Real Australiana. Cada navio tem algo especial, e esses aqui foram apenas alguns exemplos da grande variedade que podem encontrar nos diversos navios da Comunidade das Nações atualmente no jogo. Mas se quiser descobrir qual deles é o ideal para você, vai ter que testar cada um em batalhas épicas no World of Warships. Hoje eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, capitães!